O que é o amor? Em uma sala de aula havia várias crianças, quando uma delas perguntou a professora, professora o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da inteligente pergunta que a fizera. Como já estava na hora do recreio, pediu para que os alunos dessem uma volta pelo pátio da escola e trouxessem o que mais lhes despertasse o sentimento de amor? As crianças saíram apressadas e cada uma delas foi à procura de algo que lhes indicasse que ali estava o amor. E ao voltarem à sala de aula, disse-lhes a professora, quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse, eu trouxe esta flor, não é linda professora? A segunda criança falou, eu trouxe esta borboleta, veja o colorido de suas asas, gostei tanto que vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança também expôs o que trouxe, eu trouxe este filhote de passarinho, ele havia acabado de cair do seu ninho, ele não é uma gracinha. E assim as crianças foram apresentando o que conseguiram na tentativa de descreverem o que é o amor. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma aluna que tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. A professora se dirigiu carinhosamente a ela e perguntou, meu bem, por que você não trouxe nada? E a criança timidamente respondeu, desculpe professora, eu vi a flor. Senti o seu perfume e pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la onde estava a fim de que exalasse seu perfume por mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida, linda. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho quando a ela devolvi o seu filhotinho. Como posso mostrar a todos o que eu trouxe? A professora, emocionada com aquela sábia resposta, agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única que percebera que o amor é um sentimento tão delicado e sublime que só podemos carregá-lo no coração. A professora, emocionada com aquela sábia resposta, agradeceu a criança e lhe deu nota máxima.